Você sempre estará à altura dos desafios, mesmo que por muitas que sejam as dificuldades e por maiores que sejam os desafios, nunca se intimide. Acredite sempre que você estará à altura de o superar, pois no seu coração é uma força capaz de ultrapassar o que às vezes parece impossível. Basta olhar sempre em frente, nunca baixar os braços e encher seu coração com muita coragem e determinação. E lhe digo tudo isso porque a vida é um eterno recomeço, uma viagem que se inicia e não devemos perder o trem da esperança. Temos sim que continuar mostrando a todos a nossa fibra, a nossa capacidade de refazer o que se desfez e reconstruir o que se perdeu. Pois a esperança não é a última que morre, ela é a primeira que nasce quando tudo parece estar perdido. Olá, como você está? Tudo bem? Como passou o dia? Espero que bem e que sua noite seja melhor ainda. Não deixe de acompanhar hoje, no final do vídeo, uma linda oração para pedir forças a Deus. Não deixe de acompanhar. Venho também e trazer uma mensagem mais que especial. Lhe digo, acalma o coração, tudo tem seu tempo. Enquanto isso, não perca o ânimo, as esperanças e principalmente a fé. Amém? Eu creio. E você? Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. E agora, eu oro por você e com você agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente em nossas vidas. Querido Deus, obrigado por mais um dia vivido. Obrigado por mais um dia vencido. Sei que o dia vai terminando. O sol já se pôs. Algumas coisas, Senhor, sei que deram certo, mas outras não. Mas sei que tudo foi conforme planejado. Sei que tudo aconteceu segundo a Tua vontade e que foram atendidas todas as minhas necessidades, pois ninguém melhor que o Senhor para saber do que eu preciso. Senhor, prepare o dia de amanhã, que eu tenho um despertar na Tua presença, que eu seja feliz, que eu possa sim ter boa saúde e que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Cuida também, Senhor, além de mim, da minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas que irão acompanhar este vídeo, esta mensagem, seja ela em que momento for. E que nos conceda, Senhor, uma serena e abençoada noite. Amém. Meu querido, minha querida, iniciamos mais uma semana. Temos longos dias pela frente, vários desafios e nada melhor do que pedir forças a Deus para enfrentar todas as nossas batalhas, todas as dificuldades. Por isso, olhe comigo com muita fé. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em Ti deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração quer sentir cheio de confiança em Ti em todos os momentos, cheio da Tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente a bondade e a pureza do Teu amor de Pai, a ouvir a Tua palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos. Ajuda-me a explorar a profundidade do meu ser, a ir a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em mim para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em Teu nome e com a Tua ajuda, Pai, eu sei que posso vencer porque aquele que confia em Ti, na Tua misericórdia e no Teu poder, sempre triunfa contigo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia, não se esqueça de deixar o like neste vídeo, compartilhar esta linda mensagem de hoje e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir e um ótimo descanso. Amém.